O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que apresentou em São Paulo os resultados do monitoramento do primeiro ano de audiência de custódia na capital paulista. O ministro fez palestras sobre audiência de custódia, avanços e desafios na cidade de São Paulo. Balanço recente comprova que foram realizadas cerca de 85 mil audiências de custódia em todo o país, o que resultou na conversão de prisão preventiva em liberdade provisória em 47% dos casos. No ano passado, foi firmado um termo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público Estadual e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa para viabilizar a implantação do projeto audiência de custódia. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, feito em dezembro de 2014, mostra que o Brasil tem mais de 620 mil presos.